O vencido São Raimundo usou a cabeça, na primeira não deu, Douglas não deixou. Olha lá, sobra com o Rafael, levantamento de cabeça, gol do São Raimundo! Paulo Rangel, camisa 9, levantamento do Rafael Vieira, aí o toque de cabeça foi para o fundo da rede. Paulo Rangel, camisa 9, diminui a vantagem do Fortaleza. 1, São Raimundo, 2, para a equipe do tricolor de Açurupici. De longe não vai, o jeito é invadir a área. Se é Augusto, acerta o chute e a bola vai chorando para o fundo da rede. É o quarto gol do artilheiro do campeonato. 9, depois da bola levantada na área, Nélio cabeceia para ampliar a vantagem do time negra. 2 a 0. Pelo trovão azul, quem tenta é Rafael aos 12 minutos. O Atlético passa de trovão para relâmpago e um minuto depois aumenta o placar. Rafael, como um raio pela esquerda, cruza para Joilson, que vence... Dumboyes, 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 Dumboyes... O que é isso? 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 O que é isso?